Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela perna removeu Depois de quatro dias ele reviveu Veste então a ouro que possa fazer Aquilo que só ouve o nome de todo o poder Eu preciso tanto de um brilho ali Que muda a minha terra, chame no nome Muda a minha chora, necessita os meus sonhos Descobre a minha vida, me faz o milagre Muda a minha escola, me chame para voar Eu preciso tanto de um milagre Transforma a minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos pra seu lado Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela perna removeu Depois de quatro dias ele reviveu Veste então a ouro que possa fazer Aquilo que só ouve o nome de todo o poder Eu preciso tanto de um brilho ali É só que eu não vejo a minha terra Que chama pelo nome Muda a minha história Existe pra vocês meus sonhos Mas como a minha vida Me faz o milagre E depois dessa hora Estou na praia agora Jesus se amém Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus Que me é, Richard, a Vencer Senhor, tudo bem de ti Salve a tua voz Me chamando pra viver Com a história de poder É uma minha fé É uma minha fé É uma minha fé É uma minha fé Resultida aos meus sonhos Deus volta minha vida Me envolve a tua verdade Me envolve nessa hora Senhor, me chama pra fora Me envolve a minha terra Me envolve a teu nome Juntas em tua história Resultida aos meus sonhos Deus volta minha vida Senhor, me envolve a tua verdade Me envolve a minha terra Me envolve a tua hora Me chama pra fora Tá necessita-me É, 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 é Eu, 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 eu Te leve a minha raiz Jesus restoring minha vida Jesusivamente Ele disse na Terra Você só queria é서 Obrigada.